E aí, Patá? Como é que tá a peça? Tudo bom? O senhor tá bom? Muito bem, senhor. Bãozinho? Pode começar. Cara, primeiramente, eu quero convidar o senhor a olhar pra trás e olhar minha equipe. Nós viemos aqui de uniforme, da cintura pra baixo. Só o Leandro veio com diferencial, que é o tamanho da perna. Certo, certo. Mas, só isso. Só isso? Só os caras de frente. Só isso? O que é exaltação pra fazer na igreja? Não. Cantar pagode. Pagode, entendeu? Cantar pagode. Isso é bom porque eu sou um cara muito religioso. É mesmo? Eu sou um cara muito religioso, então ele pesou pra mim por causa disso. Caraca. É verdade, eu cultuo o deus do maçã. Eu tenho, assim, uma cultura onde maçã acima de tudo. Essa é uma viagem que a gente fez pra Santa Catarina, onde foi gravado um videoclipe. E aqui você consegue ver claramente o Gabriel Sacamoto dançando. Acabou o meu repertório. Qual é a parte do corpo da mulher que cheira bacalhão? Não, é xereca mesmo. Cara, agora eu fudeu. Na verdade, acabou todo o meu repertório. Eu vou ter que ir além. Eu vou ter que... Sei lá, deep web. Qual a diferença entre escalar uma montanha e ter o pau chupado pelo gordão? O pau chupado pelo gordão? Qual que é a diferença? Vocês não conseguem fazer rir ou eu tenho que chupar rápido? Qual que é a diferença? A diferença? Qual que é a diferença? A primeira parte mesmo? Entre escalar uma montanha e ter o pau chupado pelo gordão? Não sei. Que gordão? É, que gordão? Isso aqui, isso aí, isso aí. Não sei, não sei. Atrás de mim, não. Ele está na diagonal. Na diagonal, então. Não sei. É melhor se não, ele é para baixo. Diferenças, Rancas. Encerramos com um a um, um ao zero a zero. Cumprimento-se. Oi, Leu, sou o Leu. Prazer, Leu, sou o Leu. Você não é o Patá? Não sou o Patá. Ah, tá bom. Sou o Patá, não. Então, tá bom, então. As vítimas começam. Ah, eu começo? Então, vamos lá, então. Qual religioso quer matar todo mundo? Qual? Não, não. Não vai nem... Sei lá. Girar, sei lá. Não vai nem nada? É o psicopapa. Psicopapa. Olha pra mim aqui. Olha, olha, olha. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Será que a gente vai fazer um negócio da mão pra mim aqui? Olha bem sério pra mim, tá sério. Sem rir? Só pode ter que não pode rir. Repete comigo assim, ó. Calma, calma. Repete comigo aqui, repete comigo aqui. Calma, calma, calma. Não, não, força. Calma, calma, calma. Pra você não rir, pensa na onça nadando aqui, ó. Aqui, ó. Assino o Discovery Channel. Não, não, não. Assino o Discovery Channel esses dias. Aí, a onça correndo atrás do bison. A onça aqui, ó. A onça aqui, ó. E o bison aqui, ó. Bison, tudo tal. Aí ele pulou na água, dando aquelas pataduras aqui. Aí a onça foi atrás. Aí só aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha a série pra mim. Olha a série pra mim. Olha a série pra mim. Agora, de repente, eu vou... Rola. Rola. Tá bom. Pode. Essa é mais ou menos. É, vai. Por que a mulher ri quando faz comercial de remédio? Por quê? Não sei. Você não sabe por quê? Não. Presta bem atenção, hein. Tô prestado. Porque o Ministério da Saúde adverte. Conta mais um aí. Não, não. Agora é só isso. Não. Não, por favor. Eu tô meio divertido. Não, eu quero que você me faça rir. Eu tô aqui pra isso. Impossível fazer isso. Vai cair seu celular. Não vai, não vai, não vai. Ah, tá não. Desculpa, eu confundi com o teu papo. Foi assim que era... É isso aí, galera. É a terceira rodada aí do Não Pode Rir. Time Mix do Gordão e time Sakamoto. 1x0 pra gente. Se o Saka ganhar, vai ter a questão do desempate. Certo? Gabriel, prazer inenarrável ter a sua presença aqui. Prazer todo meu. Como é que vai? Tudo jóia. Como você é visitante, venha. Eu não vim muito preparado pra isso, tá? Mas eu acho que é bom a gente ver os amigos, não é mesmo? Claro, sempre ótimo. Posso fazer uma propaganda pra você? Claro, fica à vontade. Você já trabalhou em que lugar? Fala pra mim. Eu já trabalhei... Fala os lugares que você passou. Os lugares. Tipo a cidade ou as profissões? As profissões. As profissões já fui vendedor de carro, já fui palhaço, já fui recreador, já fui DJ, já fui animador de festa infantil. Olha, DJ, cara. Você foi o DJ Gordão. Como é que é? Aqui eu vou confidencial, bicho. Repete, por favor. DJ Gordão. Gente, eu tenho uma boa pra você. Espero que não. Não, tem uma ótima. Não. Qual a lâmpada que frequenta a academia? A lâmpada que frequenta a academia? Faço a mínima ideia. O holoforte. Muito bom, muito bom, muito bom. Outro lugar que você passou? Outro lugar que você... É, você foi DJ, você foi palhaço. Você continua sendo palhaço. Continua sendo palhaço. É, você foi... Trabalhei como recreador em festa infantil. Você teve que aguentar o perso até... Isso, até por um bom tempo aí. Chato pra um caralho, né? Isso. Já fui recreador em lazer hoteleiro. Já trabalhei em telemarketing. Eu fui magro. Bem magro. Isso há muito tempo atrás. A quanto? Na verdade, assim, vou contar uma coisa pra você. Eu tava medindo a questão de saúde, né? Fui na nutricionista, a nutricionista fez o meu IMC. E eu cheguei à conclusão... O que é IMC? IMC é o índice de massa corpórea. É pra você ver o quanto você tem de gordura no corpo. Então é a altura vezes peso. Duas vezes a altura dividido pelo peso. Eu cheguei à conclusão que eu tô uns 20 centímetros do meu peso ideal. Ou seja, você precisaria... Vamos crescer mais uns 20 centímetros. Dá pra fazer isso. Dá quase a pica do leite. Olha só. Oliveira. Já viu? Ah, já. Que monumento lindo, né? Rapaz... É quase o braço do Optimus Prime. É bem por aí. Bem por aí, né? Mas é melhor que o braço do Optimus Prime. Melhor, né? É o sabre do Darth Vader. Nossa, imagina. De luz ainda. Interessante. Interessante. E quando liga? Quando liga, faz o quê? Você sabe quando ele vai tomar banho, se ele vira pra pegar o shampoo? Ele vai pegar o sabonete? Você sabe o que mais me duvelou? Parece que ele tá acelerando o carro, né? Parece o pau do Lee. Tudo bem, prazer. Vamos começar, né? Prazer, senhor Sakamoto. Como o seu nome completo? Eu não sei. Leonardo Romera Loures. Que bosta. É uma merda mesmo. Muito prazer em não estar aqui com você. Não quero saber também. Vamos começar. Noslen. Poderia ser Nelson. Noslen Sakamoto. Poderia ser Nelson. Só que no Japão não tem L. Então fica Noslen. Noslen. Nossa. Noslen. Noslen. E ele faz o quê? Pastel de? Pastel de Noslen. Eu faço frango de pastel de Noslen. Parece russo falando. Você já trabalhou com audiovisual? O que você fez antes na sua vida? Eu vou usar a única coisa que eu escrevi depois. Eu trabalhava com papel arroz. O que é uma porra de um papel arroz? Não quero nem saber. É uma merda. Eu quero saber. É em cima do bolo. Sabe não vem sempre um desenho do Batman? Ah. Uma foto assim? Aquilo é um papel arroz? Aquilo é um papel arroz. Que você pode comer. O que me impressiona mais é alguma coisa ter arroz e você não saber, né? Isso é verdade. Olá, amigo. Olá, amigo. Mas sabe o que eu gosto? Olá, amigo. Pô, olá, amigo. Sabe o que eu gosto? E você? Ah. Eu também gosto. Sério. Gostou da collab da Adidas e do Barney? Eu e você, você e eu, eu sou o péssimo, eu comprei meu tênis novinho. Comprou na loja oficial da Discovery Kids. Pode ver. Olha o tamanho. É 32, cara. Só de japonês, né? Imagina a minha voz com... Aí depois você vai fazer o quê? Entra, né? Deixa eu te fazer um aqui. Qual que é o nome da dupla sertaneja masculina do mundo do Arguilha? A dupla sertaneja masculina do mundo do Arguilha? É. Persipatá. Zomo Neto e Frederico. Olha. Se eu olho pra ele, eu lembro do Cristo, querido Jackson. O quê? Hã? Que é pra luta? Que é luta? Esse é pastel de frango. Esse faz barato, esse... Como que fala? Como que fala pilulí? Esse... Esse tem barato, tem blanco, preto. Você faz 30 anos, faz 35 anos, faz 50 cartões de crédito. Esse não tem garantia, sai pastel, tem luxo. Esse é o salado bom. Esse você só encontra lá. Esse, esse... Esse é o quê? Esse é o La Paliga. Esse é La Paliga. Esse é o Tenebom. Esse é o Tenebom. Esse é o La Paliga. Esse é 25. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Leonardo, você é garoto bom. Você é garoto bom. Você é menino que faz boa pinta, Leonardo. Você é boa pinta. Esse é La Paliga. Esse é bom. Esse é bom. Eu não vou pra 25 de novo. Você pode comprar no 25 do São Bernardo. São Bernardo. Você tem parente no Japão? Ou só na 25? Não. Porque os amigos... Gente igual você lá. Não. Tudo igual, mas diferente é... Tudo igual, mas diferente é... Come camalão. Entendi. Come galotinho igual você. Posso traduzir em camiseta que você está usando? Esse é Combo Calvin Klein. Vai lá. Calvin Klein. É passado. É o único avô Tulu que a luz está ligada. Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Como é que fala? Fala uma palavra pra mim em japonês. Arigato. Caralho. Caralho. Está só rosa como fala na China? É. Eu morri. Mai, Pepe e Henrique. Nossa, eu morri por dentro. Henrique. Seguinte, vocês viram essa última disputa. Quem vota no SAC levanta a mão. Não. Então, se você escolhe o dia, a gente vai de moda. Sensacional. É, eu estou esperando. É isso aí, galera, Guilherme. Infelizmente, perdemos para Gabriel Sakamoto e companhia. Team Arguericast ganhou. E como prometido, quando ele selecionar na agenda, mix do gordão em peso, eu, Leia e Pércio Conte, iremos vestidos de mulher para uma entrevista exclusiva no Arguericast. Vai ser épico, né? Vai ser épico, pra variar. Você escolhe o dia, o dia que você falar, só avisa a gente, ó, segunda que vem aqui, a gente vai, fica tranquilo. Nós vamos chegar vestidos. E vai com o tênis do Barney. Tênis do Barney, que funk, mano. É isso aí, galera, Guilherme, muito obrigado aí. Não pode rir. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Gabriel Sakamoto e equipe do Arguericast. Tamo junto. Obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Encerramos mais com um mix do Gordão com um beijo do Gordão.